Eu trilho o caminho da morte Bora, ganha isso aí pra pegar D1 Moleque, caralho, eu acho que o Yoni e o Kayin tão duros, mano, eles são bons É, tem o Bunny e o Kayin já na próxima Ah, não Ah, moleque, vai tomar no cu Mano, inverteram, cara Essa minha chiptop é uma merda, velho A única paz que eu sinto Ele desinvitei, ele tomou no cu Abreca tô voando aqui na real Nossa, guardei a Line, mano Eu não sou teu inimigo Eu sou o inimigo Kayin não apareceu ainda, cara A chip tá top Hoje tá da Line, mano O bot Cuidado Um Um Shadow Warrior Vai dar não Caralho, moleque É, um duo, né Os caras vão te campar firme Não imaginei que a gente fosse fazer isso Não, isso é um dos semelhão Bom 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 Entendido Pô, algo tem que ver Atalho,ça Muito bom 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 É, um dos coisos Um dos coisos Iquanto No um dos coisos No um dos coisos Não vai abrir Um dos coisos É, um dos coisos É, um dos coisos Que? Eu ri! Ah, olha o Fugini, mano. Caralho! Sou muito bom, menor! Porra! Vai tomar o cu! Fala! Usa a fala! Caralho! Cadê a fala, Pit? Eu sou o Atrox! É muito foda quando o protagonista fala o nome do anime, mano. Tá ligado? Cara, você não tem bota Pitbull? Não, né? É que cara... Eu gosto de sentir o pé no chão. Cara, eu tô te criticando no chat, mano. Tem medida que tu dá small e o cara reclama ainda? Que isso, Doug? Calma aí. Não. Tô te falando da história. Tá com sorte que não tem Twitter, hein? Tá com sorte que não tem Twitter, hein? Tô usando. Peguei a fruta ali. Tuos kits estão dormindo, você vagabundo, mano. Leitão, só pensa em dormir, cara. Patiça, Atrox! Patiça! Todo mundo vai vir! Eu acho que ele vai querer me lutar. Eu tenho que estar preparado, mano. Pra me lutar da Fog, ó. Não pode gastar o terceiro kill, mano. E nem o dash, nem nada. Caramba, eu pedi a catapa. Esquece, esquece. O que o senhor tá fazendo? Ele tá muito derretido, cara. Esquece, esquece. A catapa não me dá nada. Não, aqui é doideira, mano. Eu vou acabar morrendo, acho. Não dá pra dar pra essa porra, não. Não, eu sim, nem o governo viu. Não, eu realmente vouelendo. Não é um lugar para esconder. Amor, eu vou acabar. E vencem sobre o nosso objetivo. O sunda não vai virar o nosso corpo! Eu agote, não vai virar o nosso corpo! Acho que ele vai vir top me matar Vai se fudir Oh, o Snoopy Bloopies O bom bagai está vindo Eu estou jogando com o bom bagai Vai p***, solt ele p*** Eu não sou o Deus, eu sou você Caralho Respeita irmão, está de sacanagem Oxi F***-se Quebra tudo Emocionei Na real, rapaz Eu mandei Brasil maior que Europa Daí tu vai ver, a penha hoje foi sabugada pelo G2 O cara exatamente falou a mesma coisa Ah, mano Tá de sacanagem O cara falou Nós vimos hoje, irmão Caralho, fiquei fudido Nem lembrei dessa porra na hora Emocionei, mano Deixou nós pra cão, mano O bom bagai escreveu E apagou o Nice Economy Sério? Nem f***o Caralho, que isso Os caras estão deixando a gente fudido, p*** Faz alguma coisa, mano Calma aí que eu já vou mandar um Homeless aqui Aqui Caralho 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 Maravilhos, o que você vai fazer? Eu posso estar na sua casa? Tem tudo pra ele dizer que sim Claro, claro Não tem desumilde não, mano Eu adoro esses homens Caralho, ele não quer que eu fique na casa dele, mano Caralho, que desumilde, cara Tô louco Acho que ele não quer receber uma cabugadinha Moleque, a gente fez do Caim e o Ione de putas Eles amassaram o jogo passado Prime, né? Prime, né? Porra, virei clip, fudido O cara já vai postar, pá Já vai editar, vai botar um Nice Economy Nossa, que eu trolei Calma aí, calma aí Tamo se passando, tamo se passando Calma aí, calma aí Que a gente já perdeu um jogo assim já Ele editou mesmo ali, fudendo Que filho da puta, cara Entrarão na minha casa e entregarão tudo Não Que filho da puta, cara Ele editou Nice Economy Caralho, mas eu falei isso sobre gameplay O cara pelo pre-economia Sacanagem, né? Pô, maldade Não sabe brincar Não sabe brincar Não sabe brincar Não sabe brincar no Death's Play, pô É assim que funciona na guerra, filho Pô O cara vai usar uma faca Ele tem uma bazuca pra usar? Que isso, tipo Mas aí Mas aí Mas aí Por que que tu não traz então o assunto do pênis? O tamanho do pênis? Cara, é verdade eu ter falado Bro, você tem... Eu tenho 22 cm Você tem 10, mano É? Ei, mano Você deve ser quieto Eu sou superior Serio Simbolo da masculinidade Simbolo da masculinidade O Black Union é muito chato, velho Errado ele não tá? É então É que, mano O problema é no Brasil É o... Então, né? A situação das paradas As taxas Que foda Caralho, moleque Na moral Eles vão ficar fazendo isso contigo na side, filho Não adianta Não, bota o pé Não, mas assim Mano Jogar Jatrox contra Caim e Ione na side Mano, que inferno, cara É muita mobilidade Eu não consigo acertar nada, mano Eu consegui jogar, mano Eu consegui jogar, mano Eu consegui jogar, mano Eu consegui jogar Moleque, não tem como O outscale essa matchup é inevitável Caralho Eu amassei os caras E tô sendo, mano Tá bugado aqui Vai se foder, mano Não tem o que fazer Dois level na frente, mano Muito estúpido Tá, cara Dei uma derretida aqui Mas os dois fecharam Não, assim Usei barreira, né Precisa de dano Olha Ele É Ele atendeu o W Porque a R eu morri, mano A tiquitita, mano Não vai te sentir no chip de Deus Pode ser Vai te ganha, te ganha, te ganha Eu morri aqui por aí Ele tá com a passiva dela, velho Mano, tem que, tipo Alguém tem que parar o Kayn, velho Ah, só que eu morri, velho Cara, tem que tentar matar aqui E dar GG depois, mano Morreu Tem que ser GG agora Nossa, o Nex tá open, né O Kayn vai dar GG, eu acho Wattin vira lutar aqui agora, mano Nossa, ela foi pra cima do parceirinho ali Aham, luta, luta, luta Só perdeu ele no Kayn na base Eu lutei, mano Tem que ficar de olho nele, mano Tem que ficar de olho nele, mano Aí, tá ali em cima Cara, luta pra porra, luta pra porra Ó, ela quer lutar, velho Vai nela, vai nela Vai nela Tá aí Vai pra me dar uma paulada Ó, Kayn Vou morrer, velho Não, morri não, morri não Eu defendo a base, eu defendo a base Eu defendo a base Senão ele pode dar a volta em vocês e dar GG, pelo menos Cara, é GG, né Vai, vai, vai lá Não, não é GG Vai, 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 vai Tá de boa, já debi, já debi Já debi, já debi Ele flechou Caraca, ele deu TP, mano E aí Eu lutei nessa direção aqui Fez um GG Agora é o nosso, hein Dá GG, dá GG É GG mid, GG mid Tá, tá, tá Moleque, eu sabia que ele ia tentar fazer isso Eu sou um gênio Então Vai, vai, vai Botei pá, botei pá Agora para o B deles Não, não, não Botei pá aí Não, eles, eles, eles É GG, boa Caralho, moleque Graças a Deus, a gente não perdeu esse jogo Eu ia ficar maluco, porra Pior que ia dar uma bruxadinha aí E a gente ia ter que, né Fazer aquela pausa, né É, pausa, tá E sai fora, né Tem essa porra, mano Meu Deus Vai pra esse cara Iiii Ca-tingo-gai 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 Boa Como tem o ataque, rapaz Ai, ai O cara, o cara pediu pra reportar o Bomba Ai, ai Moleque, esse Bomba Tem que ver a Bomba que tem entre as pernas Filho da puta Tô zoando Alastrei agora Caralho Alastrei Alastrei Depressa Caralho, só que a gente perdeu essa aqui A gente vai soltar Acho que eu tô clasicado Claro, claro A vontade Acho que... É, tamo aqui Chug Cidade da cidade População Você Chug 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 Ele tem Vem, se inscreve no canal. O canal do canal do Jango. É só o Sisoniário da Wave. Ele vai chegar perto para farmar e o Marcel tem ele na porrada. Mas aí os caras ficam filhados todo o game. Como é que joga? Caralho. Esse Jango dos caras aí é um filho da puta. Puxa. Mano, eu estou tão longe agora. Puxa. Caralho, do meu inimigo aqui. O resto. Puxa aqui mano. Peguei meio tonto mano. Fala com o cara! Pô, deu um recarinho gigantesco, Filipe. Tem que fazer não, eu gastei muita mano na play, Filipe. Que isso, cara? Order of the Brochen! Hrr! Oh, KABOOM! Hr! Oh, YEAH! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Hum, 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 hum. UR! Up top, Cha-Cha! Starry! Hr! Hum, 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 hum. Boa E meia dele o 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